Olá a todos do canal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like sempre na simplicidade na humildade que agradecer ao Youtube, a todos os funcionários do Youtube e também a todos vocês meus inscritos Vanderlei é acusado de estupro, diz mulher, apareceu hoje uma mulher no Cidade Alerta ela não mostrou o rosto, dizendo aí que foi estuprada por Vanderlei diz ela né, não estou afirmando nada, não estou acusando ninguém foi a testemunha que falou no Cidade Alerta, não sei se vocês acompanharam hoje depois eu vou colocar o vídeo dela aqui no canal, ela falando com exclusividade no Cidade Alerta para vocês verem e acompanharem, hoje não, amanhã eu coloco para vocês verem ela falando, tá certo? cada vez aí Vanderlei está se complicando aí, está aparecendo cada coisa aí para o Vanderlei que o negócio aí vai ficar feio para o Vanderlei, o que é que vocês acham? deixe nos comentários abaixo, se inscreva no canal, deixe seu like e aperte sininho de notificações valeu, aquele abraço